Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de Pirai 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 Tá de lance, maconha segurando Vai na vinha, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doita de maconha Perda do seu sangro,isionada doidão Trava essa puta, rica no safada Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pique na pique na pique Ai, sentando palhaço, vai sentando palhaço Ai, sentando palhaço, vai sentando palhaço Naquele pique, só por um brabo Me chamou de proibido, porque eu vici no rato Condenação perfeita, deve ser pedido A pique na pique, só por um brabo Tá por curtir na onda Naquele pique, só por um brabo Me chamou de proibido, porque eu vici no rato Condenação perfeita, deve ser pedido A pique na pique, só por um brabo A pique na pique, só por um brabo A pique na pique, só por um brabo Você tá malvada Esse é o DJ Holanda, tá no zé da nova bola É o DJ Holanda Ima de pirária Ima de pirária Ima de pirária Se inscreva no canal